E aí Um squad só, 3 cara Eu já caiu uma sola aqui na retrasada Não sei se foi azar, mas o Luci tava ruim pra caralho Nossa Esse daqui é o lugar da G36 Mano, o cara caiu em cima do telhado Pulou Meu Deus, chega no cara Que idade Tá vendo aí na frente, Frog Que? Cadê o cara? Mano, cadê o cara? Tava sem arma Tá correndo aqui Ah não, esse cara é meu Ele tá indo pra tu Tá vindo pra cá? Tava Caralho Ah, estou aí o capa dele ainda Pera aí, tio, mata ele não, mata ele não Ah, já foi Matou? Já foi, finalizei no soco Tinha mais um aí, tá pronto Cuidado Marca É só um Tá marcado, velho É? Tá marcado Tá marcado Derrubei um Cuidado Oi Já vi Do lado do carro Que? Eu não sei Tô Ali em cima, na minha marcação Tô 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 E essa cara silenciada, passou do meu lado, tira Então, mais na esquerda ainda dos caras Se eu cair aqui, já Tomou hein, tomou? Mas você né? É, eu dei uma nele Puxa Ah, eu morrer até da pedra porra Bica nele, ta queda 2 ele B2 2 Tô muito lagado Outro tomou 2 3 4 E não morreu, beleza De life Roubei 3 Agora eu vou dar a carça na esquerda Eu tô só 1 Eu acho que eu tô lá pra casinha velho Ele tava muito na esquerda pra eu ter me finalizado É atrás da pedra aí Diego Que? Aqui? É só, isso Olha lá Toma desgrito, cara Me dai esse guile aí do meu nome Ah, já peguei filho Deixa eu ver aqui, fala aqui Peraí que eu vou pegar essa W Peraí que eu vou pegar essa W Toma, cadê o cara? Pô, minha portura parece que é normal Nossa, achei o crã do inimigo Mas mesmo assim mano, se o cara tiver aqui assim deitadinho Se eu olhar aqui pra minhas perna eu nem me enxergo Se eu olhar aqui pra minhas pernas eu nem me enxergo Branca de neve Ficou muito branco esse guile mano Silenciador de sniper? Achei que era silenciador de AE Já vivei Os dois de AW Que morreu o que Diego? Ficou até triste que eu não falei a real A real Ficou Tá nos dois de guile Só que tu tá com guile de pobre né? Na frente Ui, já escutou né? Chamou né? Se quiser derrubar pra avançar aqui já é bom Mas são dois shims mano Roubei Foi direto? Não tem nada Roubei mais Lá em cima, lá em cima 3x30 Embaixo Foi direto? O amigo dele caiu direto também Cara eu já batei 4 bonecos já O cara descendo morro? Tava atrás da árvore Olha essa WM guerreiro Ficou com alguém aqui do 20 ó Do 30 lá da frente Foi? Mataram, mataram Ó era esse ai Derrubei um Tá abriendo esquerdo Tá ai mano Derrubei dois Derrubei dois Eu saio mano que só vou morrer Vai não derrubei Derrubei dois Derrubei dois ai Ganhou uma Ganhou uma Ganhou uma Coitão Pegou um colete de novo mano Pegou um colete de novo mano Pegou um colete de essa casa aqui e os abriu pra direita Tô dirigido aqui dentro da casa Tomei pra caralho Tomei pra caralho Lá do 235 a gente sabia mano Tinha a beira Onde está o cara? Morre Derrubei um Deu bem no muro ali 325 Que? Está indo rilar Ai Tá na aberta lá Olha 115 115 Passa pra esquerda já Toma mano Você toma, fica parado, olha o outro passando lá Passou, tem cara lá em, eu tenho pouca bala Cinco balas Ai, tomei Não caiu o cara O cara finaliza Sabia mano, sabia, sabia A gente fica parado ai dentro ai Ah, velho Ai ele Eu quero pegar uma posição louca É ele lá não? É não Agora eu vou no ultimo Uma bala velho Tem que matar o do K3 Deixa ele parar Ele nem sabe que o cara ta ali mano Lá não é safe, tá ligado? Tem que abrir pra direita Olha o K3 parado Não, ta parado não Tá procurando você, olha lá Perdido né Não Vai ser nesse mesmo Ah, não gasta nele não mano Na moral Vou gastar uma bala dessa Ih, o cara caiu deitado Cadê ele? Olha esse cara deitado Hehehe Sentado Vai nele, vai nele então Oh Olha isso Ta perdido velho Ah, o outro ta lá agora Correndo na mesma direção Dezoito killzinha Dezoito killzinha bem nice Rapaziada Já deixa like ai no Youtube E é nois Playzinha Isso ai mano Pode Tudo junto EG Tchau Tchau Tchau